...importante e pressão aliviada, né? Eu acho que seria uma injustiça muito grande se a gente não conseguisse o resultado aqui hoje, né? Nós tivemos o jogo equilibrado, tivemos as maiores oportunidades, tomamos um gol, não sei se a televisão vai confirmar, vamos ver se a bola entrou ou não entrou, mas o mais importante é ressaltar a reação e o poder de recuperação e o grupo pela volta por cima que o grupo deu depois do primeiro gol. Então nós empatamos o jogo, mas criamos mais oportunidades que poderia ter e o tempo todo pegando a bola para tentar buscar o objetivo, começamos de novo como nós fizemos ano passado, quebrar os tabus, né? Fazia tempo que a gente não ganhava do central, então o mais importante é parabenizar os jogadores, a gente estava tranquilo, sabia de toda essa dificuldade que nós enfrentamos esses dias, né? Por causa de uma partida na Copa do Brasil, mas aí eu nunca deixei de acreditar e confiar nos jogadores, no grupo que eu tenho. Então os jogadores realmente fizeram a parte deles, nós não podemos também sacrificar um grupo por uma partida, um trabalho por um jogo. E acho que os jogadores mostraram para eles, para realmente todo o espírito, a vibração, a transpiração, a determinação, a vontade, a garra, desde o primeiro tempo. Aprendamos com a formação, equilibramos, depois na estratégia era utilizar os dois jogadores, que a gente já vinha conversando para poder utilizar no transcorrer, o Gubala vinha sentir dores musculares. Achei que entrando com o time para fechar os espaços, nós íamos pegar o adversário um pouco cansado, e um time mais pesado do que o nosso, e jogamos dois alas com mais juventude, com mais velocidade. Tivemos problemas, dificuldade, mas é normal, mas conseguimos uma vitória, e eu acho que o justo foi a gente ter ganhado o jogo aqui dentro, pelas oportunidades que nós criamos e perdemos. O Santa ganhou o jogo, começou a ganhar o jogo nas mudanças feitas pelo técnico José Teodoro? Eu gostaria já desde o início, nós tivemos duas, três oportunidades no início, apesar de que a gente entrou com a formação, mas o Wesley, a gente esperava que ele chegasse um pouco mais, que criasse, que alimentasse o ataque, e ele também teve dificuldade. E o Chicão, a gente deu liberdade para o Chicão penetrar um pouco mais, jogar um pouco mais, e aí nós tentamos as alternativas, né, de voltar com os dois meias. Quando nós botamos os dois meias, eu comentei com o Sandro que nós íamos dentro deles, ia buscar a vitória com essas duas modificações, e foi onde a gente conseguiu sair com um grande resultado, e agora confirmar de uma vez por todas que a gente vai buscar a nossa classificação já com o jogo mais importante da semana, que é o jogo do Belo Jardim. Zé, a torcida em certo ponto do jogo estava muito insatisfeita, chateada, xingando o próprio time, mas depois do gol, da vitória, reverteu tudo e com certeza uma boa vitória, que agora tranquiliza a torcida e também a equipe para trabalhar e esquecer a Copa do Brasil. É, já faz parte do passado, né? Acho que o torcedor vive de emoção, né? E acho que toda a situação criada, a gente sabe que momentos de oscilação, de irregularidade e a saída da Copa do Brasil, todos nós ficamos chateados. Foi um baque muito grande, eu tive que recuperar em três dias esse grupo, que realmente jogadores se encolheram mesmo, não foi nada fácil, mas nós trabalhamos emocional, psicológico, autoestima, e os jogadores, eles mesmos assumiram, sabem da responsabilidade aqui, não é só nossa, né? Mas eles sabem e a gente sempre acreditou no grupo e nos momentos mais difíceis, esse grupo, o ano passado e esse ano, soube dar a volta por cima. E agora acho que tudo é válido, as coisas não acontecem por acaso. A gente sair da Copa do Brasil, ter manifesto, ser cobrado da forma, pressão, tudo isso a gente tem que acostumar a conviver no Santa Cruz. Santa Cruz é igual o Corinthians. Quem não souber e quiser trabalhar com pressão, com cobrança, é só não trabalhar no Corinthians, no Santa Cruz, porque aqui a vida torcedor é dessa forma e nós temos que saber absorver, saber conduzir o nosso trabalho. Ter tranquilidade, ter calma, ter paciência e saber o seguinte, nós vamos chegar, nós vamos trabalhar para chegar. Agora mexeram com o grupo, mexeram com o trabalho e os jogadores estão dispostos agora a buscar os resultados e buscar o bicampeonato. Zé, agora voltando a atenção para o individual, o Luciano Henrique esteve aqui para conversar conosco e disse que para ele isso representa uma volta por cima. para o Zé Teodoro, tem a mesma representatividade? É, eu ainda, para falar a verdade, nós ainda temos algumas situações que nós precisamos melhorar, né? A gente sempre queria gostar de jogar dois atacantes com dois meios, como o Bala, o Luciano Henrique, o Geilson e o Denis Marques, agora já não vamos ter o Geilson mais, quer dizer, pelo problema de contusão. Aí nós temos que condicionar o Bala, que ainda está fora de forma, quer dizer, podemos fazer um sistema daqui para frente, que eu estou tentando e eu acho que essa ideia está amadurecendo e eu possa jogar com um atacante e os dois meios atacantes, né? Quer dizer, não tanto aquela obrigação de voltar, de vir atrás para marcar. Aí o Luciano e o Bala podem crescer. Então, eu acho que eu não encontrei a formação ideal ainda e acho que eu vou encontrar o mais rápido possível. Agora, nós temos que conquistar os pontos, né? Independente de qualquer situação, é três pontos. a gente ganhando os jogos e não precisamos convencer agora, não. Nós temos que estar preparados e convencer e entrar para decidir no quadrangular final, nas semifinais e nas finais. Zé, qual a principal virtude da tua equipe para ter conquistado, perdão, a vitória hoje aqui diante do Central? Eu acho que foi o trabalho que foi feito, né? Nesses três dias. Ontem os jogadores se reuniram, nós reunimos com os jogadores no dia do manifesto. Eu acho que aquilo ali fortaleceu muito o grupo, né? E vai fortalecer muito mais porque agora, realmente, tudo isso acontece, não é por acaso. E nós achamos que o grupo hoje soube sair da situação. Pela desclassificação da Copa do Brasil, você sabe que o baque é muito grande, é uma perda muito grande. Realmente, todo mundo sentiu, como são técnicos, jogadores, a diretoria. Nós perdemos credibilidade, perdemos, nós perdemos o lado financeiro, perdemos a mídia que nós poderíamos estar trabalhando hoje. só que o seguinte, há males que vêm para bem, né? Talvez, esses dias que nós vamos ter duas semanas na frente de trabalho, nós podemos ganhar isso muito mais do que os dois clubes da capital. O Zé, não sei se os seus amigos em Manaus passaram para você sem querer causar nenhuma expectativa ao torcedor do Santa Cruz, mas a informação é que o Penaral poderia estar irregular. Não sei se chegou isso para você. E a segunda pergunta, encaixando, é que você não poderia arriscar ir para dentro, como você falou aqui, do central sem saber como ele iria, porque você não sabia o psicológico dos jogadores. Quando o Santa Cruz se assentou, aí você pode, como você disse, ir dentro da equipe do adversário. É, isso eu comentei e acho que vinha na minha, eu já vinha pensando na minha cabeça que uma formação, uma estratégia, uma proposta de jogo para o segundo tempo, a gente poderia ter um elemento surpresa. extraia de um treinador e praticamente muitas mudanças, a equipe, o adversário, é um adversário que tem uma certa maturidade, experiência, é um time pesado, que não é bobo, e nós supemos passar pelos momentos de instabilidade, mas acreditamos e confiamos naquilo que a equipe soube reagir desde a saída da Copa do Brasil, se reagir até com o resultado de 1 a 0. Isso prova que nós temos muita força, que os jogadores têm competência e capacidade. Sobre o Penaral, eu não posso falar, não estou por dentro, o departamento de jurídica vai olhar, mas nós vamos aguardar. Se tiver oportunidade de voltar, a gente vai voltar. Agora, é lógico que nós precisamos preparar nossos jogadores para a reta decisiva. José, foi um pedido de desculpas ao torcedor, essa vitória? Eu sempre estive tranquilo e falei que a gente não pode pensar em jogar um trabalho por água abaixo de tudo que foi feito no ano passado e nesse ano o grupo foi montado, escolhido a dedo, apesar de ter jogadores mais de qualidade e a gente não ter tanta referência de liderança, de jogadores de qualidade de pegada, mas eu acho que o grupo mostrou e provou que tem condições de reagir. A gente não tem que só dar a resposta, a resposta é porque nós saímos do Campo da Copa do Brasil e nós precisamos tomar um rumo na competição. Então agora eu acho que foi o momento que mexeram com os jogadores, mexeram com aquilo, com a seriedade, a transparência e o trabalho que nós fazemos dentro do Santa Cruz, porque nós temos uma coisa, em todos os lugares que a gente vai a gente tem um propósito para realizar e para buscar o objetivo, nós somos vencedores e o grupo que trabalha comigo tem que pensar dessa forma. Pode ter momento de estabilidade, momento de altos e baixos, momento de adversidade, mas a gente tem que ter o equilíbrio, tem que ter tranquilidade, tem que ter calma e continuar trabalhando com seriedade. Eu acho que nós ainda não estamos no ponto, mas esperamos chegar no ponto quando estiver no quadrangular. Obrigado. Obrigado.